Olá fera, essa aqui é um protótipo de questão de gráfico, que é bem clássica, certo? Em termometria. Toda vez que a gente tiver aqui duas escalas variando linearmente, aqui dando uma reta, a gente tenta montar o desenho, o esquema entre as escalas, não ficar trabalhando com gráfico. E como é que a gente faz isso? A gente faz o seguinte, a gente monta as escalas, nós temos aqui grau x e nós temos aqui grau celso, são as duas escalas da questão, ok? Ótimo. E aí nós vamos pegar dois pontos do gráfico e fazer a correspondência entre o gráfico e a imagem. Vou pegar esse primeiro ponto aqui em cima, vou pegar esse primeiro ponto aqui em cima. O que é que esse ponto está nos dizendo? Está nos dizendo que quando na escala Celsius vale zero, na escala Celsius vale zero, vou colocar ele aqui, na escala Celsius vale zero, nós temos que na escala x vale 60. Então é isso que nós vamos fazer, a correspondência. Esse é o ponto Celsius zero, x60, Celsius zero, x60. Esse outro ponto, ele está dizendo que quando a temperatura vale 60 Celsius, no x ela está valendo zero, no x ela está valendo zero. É isso que esse gráfico nos diz, certo? E aí vem a indagação, mas isso é muito estranho, porque repare, quando eu aumento a temperatura na escala Celsius, o valor na escala x está diminuindo, repare, a escala está trocada, ela cresce de cima para baixo, não de baixo para cima. E isso deve estar errado, Felipe. Não, não, isso não está errado, certo? Isso aqui é uma escolha da escala x. O cara que inventou a escala x, ele quis essa propriedade, que quando a temperatura aumentasse, o valor diminuísse. E isso é estranho, mas não está errado, certo? Então a gente vai obedecer. Uma coisa errada que alguns alunos fazem é achar isso estranho e inverter aqui, apenas uma delas, ou essa ou essa. Se você fizer isso, você não está mapeando com o gráfico corretamente, certo? A gente tem que obedecer o gráfico. Óbvio que a maioria da relação entre as escalas são crescentes. Quando um aumenta, a outra aumenta também. Mas nessa, curiosamente, ele resolveu pegar, inventar uma escala x que diminua quando a temperatura cresce. Então está aí. O que ele quer agora é que a gente encontre na escala x quem é a temperatura de fusão do gelo. Ora, mas a gente sabe que a temperatura de fusão do gelo é de 0 graus Celsius. E a gente está vendo aqui na própria escala que 0 graus Celsius corresponde a 60 graus X. Então nós já temos a primeira parte da resposta. A primeira parte da resposta é a temperatura de fusão do gelo, que é 0 graus Celsius, corresponde a 60 graus X. Então a gente fica aí entre a letra B e a letra C. O que falta encontrar agora é a temperatura de ebulição da água, certo? A temperatura de ebulição da água na escala Celsius, a gente sabe que vale 100 graus Celsius. Quanto é que ela vai valer aqui na escala x? Essa é a nossa pergunta, certo? Beleza? Outra estranheza que os alunos reclamam muito. O Felipe, 100 era para estar aqui em cima, não aqui no meio, porque 100 é acima de 60. Veja, está correto. Quem desenhar o 100 aqui em cima, desenhar o x também lá em cima e fizer a proporção das escalas, vai dar o mesmo valor de quem fizer assim. Porque aqui é como se fosse um incógnita qualquer, certo? Então eu costumo sempre desenhar as variações aqui pelo meio. Também vai dar certo. Então vamos lá terminar? x menos 60 sobre 0 menos 60 é igual a 100 menos 0 sobre 60 menos 0. E com isso nós vamos terminar. Nós vamos encontrar quem é a temperatura de fusão da água. Desculpa, de ebulição da água. Aqui vai ficar x menos 60 sobre menos 60 é igual a 100 sobre 60. Cortou esse com esse que vai ficar menos 1 e nós temos x menos 60 é igual a menos 100. Quando 60 passar para lá vai dar positivo 60, mas aqui está o menos 100, aí vai dar menos 40 graus x. Então 0 graus celsius é igual a 60 graus x e 100 graus celsius corresponde a menos 40 graus x. Beleza? Então está aqui a resposta. Nós ficamos aí com a nossa letra C. Um forte abraço e até a próxima.